Música Não é de agora que as pessoas costumam receber o primeiro dia do ano com festa com direito a fogos de artifício. Para este dono de loja, o movimento em relação ao ano passado se manteve dentro do esperado. Em relação ao ano passado, o Natal se igualou, foi até bom. E a expectativa para o ano novo, vamos ver se vai melhorar um pouquinho. Mas apesar de tornar a festa mais bonita, é preciso ter alguns cuidados. O Corpo de Bombeiros da capital registrou no último ano um aumento de 30% no número de pessoas queimadas por conta do artefato ter sido mal manuseado. A primeira dica para evitar acidentes é seguir as instruções de uso do fabricante na embalagem e ficar a pelo menos 40 metros de distância do artefato. O produto não deve estar úmido, com coloração diferente, ou mofo, ou coisa parecida. O fogo de artifício também deve ser queimado em local descampado, não recintos fechados. Em local descampado, longe de postos de combustíveis, materiais inflamáveis, longe de florestas. Para quem deseja uma festa maior com shows pirotécnicos, é preciso seguir as normas de autorização para evitar maiores consequências e ficar atento à classificação dos fogos. É importante que você compre fogo somente dentro da embalagem. Fogo de artifício não pode ser comercializado a granel e nada a avulso. E é muito importante estar observando essas instruções de uso, porque o fogo pode realmente causar dano bastante grave se for mal utilizado. Os compradores já estão abrindo os olhos para a segurança em relação aos produtos regularizados no mercado, já que a preocupação em garantir as comemorações também depende da escolha de uma loja certificada. Ensinamos eles como devem soltar. Se eles tiverem alguma dúvida, basta eles perguntarem. Os vendedores são todos treinados, tudo para explicar como soltar com segurança para eles fazerem o réveillon deles com festa, não com certeza. E aí todas as pessoas têm que procurar casas como esta aqui, que são tradicionais no Amazonas, em Manaus, para que tenha segurança de uma brincadeira, de uma virada do ano. Mas é muito fundamental que a gente queime os fogos de artifício para lavar a alma, meus amigos. E aí E aí Tchau, tchau.